Salve, salve família, tudo bem com vocês? Com a gente também, Gabriel Bismarck, minha mãe Novamente, naquela ascensão Mano, pega a visão, tô trazendo minha mãe aqui pra reagir A Homem-Nime vs Guardias Globais Invencível, eu vi assim, pensei Pô, a reação da minha mãe vai ser Engraçante ver ela reagindo isso aí, tá ligado? Engraçado, não, não, não Homem-Nime, isso aqui é uma série nova Eu já assisti, tá ligado? Tô no penúltimo episódio Faltou um episódio pra terminar, minha mãe não sabe Nada sobre a série, não, não sabe nada Sobre a série, e vai ser bem engraçado Tá ligado? Vê assim a reação dele, e é isso É uma coisa boa, animante Falar bem, tá ligado? Não sei Se você não for no canal, primeira vez vendo a nossa reação Já se inscreve, deixe o like, vê se a gente fica assistindo bastante Belezona, segue a gente lá no Instagram Isso importa bastante também, e é isso Bora pra reação 3, 2, 1, foi Foi Esse aí são os watchings globais Asa negra, por que nos convocou? Rosa negra Meu Deus, o que aconteceu? O que isso? Será que é grave? Olha o Flash Não é o Flash, eu sei que não é o Flash Não, deve ter um lugar Ai, do que não, o garçom Esse é o Miniman O garçom O que que é assim? O que? Oi O Miniman? Garçom Super, é, Superman Não, parece mais a... Batman Batman Ela parece mais a Shiva É o Flash É como se fosse um Flash Flash parece que você já é nele Ai O bichão é forte Ai, eu vou destruir? Olha só Ai Olha, olha Ai, eu vou destruir Nossa Porra Não Não Se pode ser o Flash no Ben 10 Ai, Gabriel Que negócio feio aquilo Ai, é só tapa de qualidade Au Ah Três capa matei Ai Ele é mais fasturoso Mãe Mãe, ele é o brabão da cura toda Ai 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 Au Mano, essa parte aí foi negueira Ela veio e pegou o corpo dela Você viu isso? E você também? Ainda tô vivo Alguém deve estar controlando ele Ele nunca faria isso Confia Não importa Somos nós ou ele Eu prefiro nós Nossa Ele tem uma mão na cara da menina de verde Ai Ai Tá que louco Tá onde? Cai os óculos Cai Tá Porra Virou sushi É Eu não como desse sushi Silpa selvagem do Ben 10 Ai Mata ele, gente Não, se fosse fácil Meu Deus Ei, ai Eita Eita Ai, que aquilo Matou mais um Quem arrancou ele? Quem arrancou? Ai Ai, que sacanagem Ai Ai Puxa o pescoço Porra Meu Deus, que negócio Ai, gente Que Coitado Pede clemência Por quê? Por que eu quis? Oi Como? Vou explicar Vou explicar Achei fácil Ele todo quebrado Tá ligado? É, mano Um, dois, três, quatro, cinco Foram seis, sete pessoas Foram sete ou seis Teve o Cipó Selvagem também Que eu chamo de Cipó Selvagem Rapaziadinha Chegamos aqui no final da reação Antes da gente comentar Quero falar uma coisa Obviamente eu vou censurar esse vídeo Porque tem muita coisa assim Tá ligado? Mais dezoito Youtube barra Esse negócio Então eu vou botar uma censurazinha Não dá pra postar As cenas inteiras Caso invencível Recomendo bastante Vocês assistirem E é isso, rapaziada Comentando agora o que a gente achou Passa a visão O tapa dele O cara deu o tapa, meu Vou te falar primeiro O cara deu o tapa no final Arranca o pescoço do cara Esse cara aí, o Aminiman É o mais forte da série No caso, ele tem Ele é vitromiano Se eu não me engano Ele vem de outro planeta E nesse planeta Todo mundo consegue voar Tem super força Poderes, etc E ele é forte pra caraca Os Guardiões Globais É que nem os Vingadores Tá ligado? É um grupo lá que protege Acabou com os Guardiões Globais Acabou com os Guardiões Globais A menina de vez Ele enfia a mão por dentro Acabou E ele não fazia parte dos Guardiões Globais Ele era só tipo assim Um amigo dos Guardiões Globais Mas ele meio que traiu Eu não vou dar spoiler Porque provavelmente Eu vou estar trazendo os raps Do Aminiman Que vai sair nos 7 minutos Com ela E eu não quero dar spoiler pra ela Pra ela ficar boiando na história Eu não gostei do Garçom Dessa vez Não gostei do Garçom Mas dá Eu não gostei do Garçom Dá a série assim Parece que no outro vídeo Ele tava com uma roupa Eu não tinha uma outra Não, é a primeira vez que você tá redindo ele Então eu tô confundindo ele Com outro personagem Você deve ter confundido com o Scano Na Nacion Taizai Que ela tá falando de Garçom Isso, na Taizai É, esse aqui O nome da série é invencível Tá ligado Se vocês querem que a gente reaja Mais alguma cena Tá ligado Só vocês comentarem Que a gente reage De novo Eu vou estar censurando Por causa desse motivo Tem muita coisa aí Que o YouTube não permite Então não é culpa minha É culpa do YouTube Da série Tá ligado Estão falando que é a série mais agressiva Que já criaram Ah, é que eu vou É, não é? Não vou nem assistir isso Não, mas é ou não é? Pela palinha que você já assistiu aqui Não, mata muito fácil Dá pra tapar Dá pra fazer assim Não, eu... É pra tratar essa pessoa Mas a história é muito boa Eu recomendo bastante Que vocês assistirem Invencível, beleza? E é isso, rapaziada Chegando o salão de mais uma reação Se você curtiu Já se inscreve Deixa a inscrição Que você aí fortalece bastante Manda esse vídeo pra um amigo Fala Caraca, a mãe daquele maluco Lá reagiu àquele vídeo É isso? Olha, aquele maluco Falei brincando Te chamam a mãe do maluco? Não, mãe Eles não me chamam A que ponto que você chegou? Te chamam a mãe do maluco? Agora eu vou ser conhecido como maluco Tá ligado? Eu sou normal Tenho muita preguiça Confio Chegando o salão de mais uma reação Segue a nós lá no Instagram Vale a nós Vamos Tchau Tchau